É 17 de maio de 2017 e a Dilma foi de base faz um tempinho. Muita gente com raiva, muita gente feliz, essa é a festa da democracia. O índice Ibovespa estava chegando na lua, afinal os mercados estavam confiantes que o marido da Marcela iria fazer esse submarino chamado Brasil subir para a superfície e depois já provar um caminhão de reformas. Muito bacana, muito legal. Joesley, empresário e irmão de Wesley. Os irmãos Lay fundaram, herdaram do papi José Batista JBS em meados do ano 2000 e desde então expandiram as operações da companhia para mais de 20 países, servindo cerca de 300 milhões de clientes em mais de 150 nações ao redor do mundo, transformando-a em uma das maiores empresas do ramo alimentício do planeta. História linda, né? É, bom, não se esqueça que estamos falando de bosta. Os irmãos Lay sempre tiveram um trato muito fino com os burocratas da Versalhes Tupiniquim, assim como todo empresário no Brasil com mais de 10 dígitos na conta. Nesse país, a melhor estratégia de negócios é pegar um avião e ir até Brasília. Você simplesmente não vai a lugar nenhum por aqui sem ser amigo da aristocracia republicana. Durante o século XXI, os irmãos Lay financiaram dezenas, milhares de políticos famosos, como Luiz Inácio Lula da Silva, que embolsou cerca de 50 milhões de dólares, propriamente depositados em uma conta no exterior. Dilma Coração Valente ganhou de presente cerca de 30 milhões de reais para fazer a sua campanha presidencial de 2010. Já em 2014, Joesley havia se tornado o apoiador número 1 de Aécio, que levou uma bagatela de 63 milhões de reais para fazer a sua campanha presidencial. José Serra leva 20 milhões para fazer a sua campanha e o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, recebeu um pagamento de 5 milha para aprovar uma MP sobre PIS e COFINS. Vários governadores também estavam na folha de pagamento, como Zeca do PT em 2003 e Silval Barbosa em 2010, Fernando Pimentel em 2014 e ministros da República também tiraram o seu, como o digníssimo Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e Dilma. O delator-geral da República, Antônio Palocci, também levou o seu trocado. Só que dinheiro não traz felicidade. Ele está lá até hoje chorando em posição fetal por ter dedurado seus amiguinhos e por causa disso não foi convidado para ir no casamento do Lula. Ao todo, mais de 1.800 representantes do povo brasileiro de todos os partidos políticos que você pode imaginar estavam na folha de pagamento da JBS. A razão por trás desse programa público de redistribuição de propina que chegou na cifra dos 400 milhões de reais, você já deve imaginar. A empresa estava comprando a garantia de que esses políticos iriam defender os interesses da companhia acima de tudo. A JBS foi uma das empresas que surfou no boom das commodities da década de 2000 e se aproveitou muito do projetinho do PT de campeões nacionais, que era basicamente o BNDES, concedendo o crédito barato para que as maiores empresas brasileiras de vários setores se tornassem ainda maiores e competissem no mercado internacional. Uma típica estratégia protecionista que funcionou muito bem com os tigres asiáticos. Só que esse é um merdil e por causa disso esse projeto foi um sucesso espetacular. A Oi pediu recuperação judicial em 2016, o grupo EBX de Calvo Batista caloteou Deus e o mundo jogando a imagem do Brasil na lama. A dívida do BNDES no Tesouro Nacional chegou a 462 bilhões de reais e a JBS colocou no bolso entre 2003 a 2017 cerca de 17,6 bi. Mas não é só de crédito artificial do BNDES que vive um homem. A JBS embolsou cerca de 2 bilhões de reais em crédito tributário depois de pingar míseros 160 milhões nas mãos dos honestíssimos e ilibados auditores da Receita Federal. Bom, cedo ou tarde, esse castelo de cartas iria desabar. A Operação Lava Jato estava na cola da JBS e Joesley Batista estava se preparando para a turbulência dos próximos meses. A prisão do príncipe Eduardo Cunha era inevitável. Após a conclusão do processo de impeachment, ele não servia mais para nada. O STF, cumprindo a sua parte no Grande Acordo Nacional que garantiu a manutenção dos direitos políticos de Dilma, em maio de 2016 afasta Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e em setembro é votada sua cassação. Por 450 votos a 10, o príncipe suíço é deposto. E sem foro privilegiado, ele finalmente estava no alcance da Lava Jato. Que obviamente não perdeu muito tempo. Menos de um mês depois, Cunha foi preso preventivamente acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. Toda elite política e empresarial brasileira sabia muito bem que era exatamente isso que iria acontecer. Mas mesmo assim, o pânico se instaurou no Planalto. E o fantasma da delação premiada tirou o sono de vez dos nossos excelentíssimos deputados, senadores, juízes, ministros e presidente da República. O fato é que no caso de Cunha dar com a língua nos dentes e contar tudo o que sabia, Brasília iria colapsar. E isso não podia acontecer de forma alguma. O príncipe suíço era um dos principais nomes dentro do PMDB. E era o maior articulador financeiro. Ele tinha conhecimento de cada esquema que circulava no Congresso Nacional, afinal ele também era o maior articulador da casa. Não à toa, o seu processo de cassação foi o mais longo da história, levando 11 meses para ser concluído. Ele tinha que ficar quieto. Alguém tinha que pagar por esse silêncio. E esse alguém foi Joesley e o seu irmão Wesley. Até esse ponto na história, a relação de Cunha e Joesley era muito próxima. Entre os anos de 2009 e 2014, a JBS havia repassado cerca de 50 milhões de reais a Dudu Cunha para que ele defendesse os interesses da companhia no parlamento. Com a sua prisão, Joesley era um homem que garantiria o seu silêncio. No dia 24 de março de 2017, Joesley e Aécio Neves se encontram no Hotel Unique de São Paulo e discutem um pagamento de 2 milhões de reais para custear os advogados de Aécio. E ainda rolou a insinuação de executar um potencial delator. Eu vou te falar dois assuntos rapidinho. A pessoa tem que ir lá. Obrigado por ter recebido a ela. Então, ela me falou de fazer burguement. Sacanata que é de bom lugar. Primeiro, não dá para ser isso mais. Tem que ser. É ele. Você vai ele em casa. O... Fred. Se for o Fred, eu ponho o menino meu. Se for você, sou eu. Só para... Não, tem que ser entre dois. Não dá para ser isso. Tem que ser um que... A gente mata ele. A gente mata ele. A gente mata ele. Eu, você. Pronto. No dia 7 de março de 2017, Joesley e Temer se reúnem para discutir quem iria cuidar dos interesses da holding JIF dentro do CAD. Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures como seu homem de confiança. E um pagamento de 500 mil reais semanais no prazo de 20 anos é definido, que totaliza 480 milhões de reais em propina. No dia 19 de maio, Rodrigo Loures é filmado pela Polícia Federal carregando uma mala com exatamente 500 mil reais dentro. É uma grande coincidência, eu diria. Alguns dias depois, em uma bela noite de março, mais especificamente no dia 17 de março de 2017, em um encontro fora da agenda do presidente, Michel Temer e Joesley Batista conversam na garagem do Palácio do Jaburu, em Brasília, sobre o silêncio de Eduardo Cunha. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que está, como é que o senhor está nessa situação toda aí de Eduardo? Oi, Eduardo, eu não sou bom, nem me fustigar, não sei o que. Eu não sei, como é que está essa relação? Esse senhor Moro me deferiu 21 perguntas dele, não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para me trotar. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. É, eu tenho que manter isso, né? Com a água batendo no pescoço, os irmãos Lei passaram a juntar o maior número de provas possíveis para conseguir um excelente acordo de delação premiada, que aconteceu em 3 de maio de 2017, dia em que Joesley contou tudo o que sabia para salvar a própria pele e a companhia como um todo. A Operação Lava Jato sempre foi conhecida por vazar para a mídia todo e qualquer tipo de informação bombástica. Vídeo, tchau, querida. Dessa vez, não foi diferente. Tendo plena consciência disso, os irmãos Lei compraram entre 750 a 1 bilhão de dólares no mercado futuro, se preparando para o eventual vazamento da delação de Joesley e esse dia chegou. Às 7 horas da noite é publicado no jornal O Globo essa matéria. E o resto? O resto é história. O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. O nome de Michel Temer foi mencionado em uma nova delação da Lava Jato. Os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões. Às 7 horas e 39 minutos quando o deputado Glauber Braga subiu ao tribunal e leu uma notícia informando que a JBS teria colaborado com a Justiça e teria feito gravações com o presidente da República, Michel Temer. E até agora não houve nenhuma manifestação no Planalto sobre as declarações envolvendo o presidente da República. Hoje, uma edição de mercado, uma visão catastrófica que o mercado promete, um treinão e muito aprendizado. É como é que os papéis estão abrindo? Petrobras, queda de mais de 18%, Petro 3, Petro 4 e tal, mais de 80% de queda, 100 mil e 40% de queda. Na realidade, tudo aqui é bem triste. Crise política paralisa Congresso e ameaça calendário das reformas. O presidente ouviu sim o áudio. Ele achou o áudio mais fraco do que as informações que foram publicadas pela imprensa. Ele força o presidente a dizer para ele, uma informação que o presidente jamais pode passar com um cara desse aqui. Em nenhum momento autorizei que pagasse a quem quer que seja para ficar calado. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Como eu posso falar, a Ibovespa derreteu mais de 10% forçando a B3 a dar um circuit breaker. O primeiro desde 22 de outubro de 2008, vulgo no meio da crise do subprime americano, a maior crise econômica desde 1929. O dólar fechou em alta de 8% e a Ibovespa caiu 8,8%, enterrando por meses a lenta recuperação econômica que o Brasil estava tendo após o tenebroso governo Dilma e o traumático processo de impeachment. O Joesley Day mudou os rumos da nação de maneiras que ainda não dá para compreender. Esse escândalo quase arruinou a reforma trabalhista e efetivamente enterrou a reforma da Previdência, que seria a pauta do Congresso em alguns poucos meses, empurrando esse processo todo lá para 2019, já no primeiro ano do governo Bolsonaro. Analistas diziam que Michel Temer iria renunciar ainda naquela madrugada do dia 18, coisa que não aconteceu. E se não renunciasse, o novo processo de impeachment iria ter início imediatamente. E isso aconteceu. No dia 25 de outubro de 2017, por 251 votos a 231, o processo de impeachment do vampirão foi engavetado. E foi engraçado assistir os mesmos deputados que haviam escorraçado a anta no ano anterior por pedaladas fiscais, defendendo Michel Temer no plenário. O caos político havia retornado com força total e pelos próximos 19 meses o Brasil ficou parado no limbo. E 2018 era ano de eleição. Em ano de eleição, ninguém faz nada de relevante. Michel Temer consegue terminar o seu mandato sem ter sido chutado do trono. Mas já em 21 de março de 2019, ele foi preso pela Operação Lava Jato. O seu tempo na cadeia foi mais curto que o segundo governo Dilma. Em 25 de março, ele foi solto, tendo em vista a péssima performance de Simone Tebbitt nas pesquisas eleitorais. Atualmente, Temer está tentando ganhar apoio do MDB para se lançar candidato à presidência. Mas as coisas não parecem estar indo tão bem assim. O príncipe suíço foi condenado a 15 anos de prisão. Mas como o político no Brasil não fica preso por muito tempo, e o processo dele é no mínimo questionável, todas as acusações foram anuladas em dezembro de 2021. Atualmente, ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Aécio Neves foi afastado do seu mandato no Senado Federal no dia seguinte ao vazamento dos áudios. Vários de seus aliados próximos foram presos, como a sua irmã e assessora, Andréa Neves, e o seu primo, Francisco Madeiros, na manhã do dia 18. Mas como esse país é uma várzea, mesmo respondendo por uma dezena de processos por corrupção, Aécio assume novamente o seu mandato alguns meses depois, e concorre ao cargo de deputado federal em 2018. E esse ano, provavelmente vai se lançar candidato ao Senado Federal por Minas Gerais. E o Joesley? Ele e o seu irmão ganharam mais duas acusações em sua infindável coleção de crimes, insider trading e manipulação do mercado financeiro. Joesley foi preso em 10 de outubro de 2017 e a multa estipulada para manter a sua delação premiada foi de 110 milhões de reais. Ironicamente, o lucro da Operação de Mercado Futuro de Dólares foi de 100 milhões de reais. A soma de todas as multas aplicadas pela Justiça Brasileira contra a JBS chega a 10.3 bi. Ele e o seu irmão continuam bilionários e ainda estão atolados em incontáveis processos por corrupção, incluindo um processo por improbidade por terem contratado um ex-procurador da Lava Jato para fazer a sua defesa. E existem rumores de que esse procurador supostamente ajudou Joesley e Wesley a conseguirem um excelente acordo de delação premiada. Pelo visto, eles provavelmente vão continuar respondendo na Justiça pelas próximas décadas. E a JBS continua sendo uma das maiores e mais importantes empresas do Brasil.